Nada ultrapassa Tudo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha, esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, 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 não Qual será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito pra te paixão Só um mês pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, 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 não Ele não vem, não Não, 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 não Ou será que virá? E dentro do meu peito não tem jeito pra te paixão Puxão, alçam os pés pra ficar louca Daqui a pouco posso virar Viro o balanço das aras, tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem, não, 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 não Ele não vem, não, 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 não Mas será que virá? Será?